Rapaz, mas o pessoal está rodando a fila, mano. E tamo aí pra fazer uma viagem agora. Vou manter em Tapiúna, fazer um rolezinho mais diferente, dar uma voltinha, porque só ficar em casa também é chato, né? Cinco e seis. Uma hora e dez viagem. Vou chegar rapidão, vou devagarzinho, mas a estrada tá boa, a gente chega rápido. Beleza? Se inscreva no canal e tamo aí. Vamos aqui pela CE060. Nela direto. Até... até... até Itapiúna. Vamo Quixadá, vamo Capistrano, vamo Serra do Baturité. Massa! athnã! Com gosto! Com gosto. Com gosto. Assim! Com gosto! Com agradecer! Com gosto! Os carros do bêbamos! Sim! Coito! Contar o amor fica! Temankind... Com gosto!" Tchau 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 Olha o cachorro! Ai meu Deus! Você não vai ter fé não viu? Você não foi de que? Tô confiando em ali, né? Vim de top-fit É? Não! Eu só venho aqui não, porque eu tenho top-fit Vim de moto Não! Tem partezinha agora aí, né? Não sei, é? Foi agora? Foi! Hummm, vacilão Tô aprendendo Tá... Tá des... Tá... Tá des... Tá des... Tá des... Tá des congelando, mano! Já tá bem Tá bom Tô pegando o cachorro pra não tá aqui Ninguém sabia Tem igreja ali já O que é? Bolsonaro assassino? O que é isso aqui? É fila pela autérica? Uma hora dessa A gente pega na ela Tchau Tchau Tava quente? Tava quente Tava quente Tava quente Tava quente Olha o cunho Oi? Ah, ele falou que te viu Aqui na Corinthians, você virar o bairro Ele falou que te viu Tchau, tchau.